Fala pessoal, tudo na paz aí galera? Tô passando aqui pra desejar a todos uma boa semana E desejar também, deixar aquela grande mensagem aí pra gente se fortalecer cada vez mais O vendedor de sucesso, ele tem que ter coragem A coragem é primordial pra um vendedor de sucesso Então eu deixo aí a mensagem de hoje falando sobre a coragem de um vendedor Porque o vendedor, a pessoa pra ela se tornar um vendedor Ela primeiramente precisa ter grande coragem Porque é uma profissão muito dura Porque hoje você vai tomar um não, amanhã você vai tomar um não Só que pode ser que daí, depois desses dois não Aquele mesmo cliente, do nada muda a cabeça dele E você pode vender pra ele Às vezes ele mudou a cabeça e resolveu comprar Então tenha coragem, vendedor Você que é vendedor, seja de qualquer coisa Vendedor de máquinas, vendedor de casas, vendedor de fazenda Tenha coragem porque a venda ela acontece Então aí, passando a mensagem da semana É com muito orgulho que eu falo Que o vendedor, trabalhar com vendas é uma profissão de sucesso É uma profissão de honra, certo? Então você que pensa que ser vendedor é algo como última opção Você tá enganado Se você gosta de vender Se você já vendeu alguma coisa Você quer continuar nesse ramo Tenha coragem e siga firme na profissão Porque a venda ela acontece Basta você querer, você acreditar no seu potencial Você estudar sobre o que você vai vender Você buscar seus concorrentes Então a dica da semana aí pessoal Tenha coragem Você que já tá no segmento Você que tá iniciando A coragem ela vem de dentro Então você tem que internalizar isso Você tem que pensar Eu sou vendedor, eu vou conseguir vender Minha semana vai ser produtiva E eu vou conseguir vender Certo? Pode acreditar Que você vai conseguir vender Pessoal eu faço meus vídeos aí Pra que vocês curtam, comentem Compartilhem com seus amigos Você que acha algum amigo seu Fala Pô cara eu acho que esse vídeo vai servir pra você Assiste aí JP Tecnologias no Agro Que ele traz bastante sacadas aí De como ser um vendedor De como É Tá no mundo aí dos negócios Então eu trago esse vídeo aí Pra você que Que tem sonho em continuar no ramo de vendas É Então vender Nada se resume a nada mais nada menos Do que vender uma arte Como pintar Como ser cantor Como É Você Ser um bom Um bom Um bom médico Tudo é uma arte Tudo é uma habilidade E na vendas é a mesma coisa Você tem que ter habilidade Você tem que ter jogo de cintura E primordialmente Você tem que saber Aquilo que você quer vender Se você quer vender Um prego Você tem que saber Que aquele prego Tem Tantos milímetros É Ele vai perfurar A camada de madeira Você tem que saber Tudo sobre aquele prego Entendeu É Então pessoal A venda Se resume a conhecimento Tá A conhecimento Daquilo que você quer vender É E outra coisa também importante Pessoal É Sempre Quando você chega Em algum Em algum cliente Você chega em algum ambiente E você quer Você quer vender Primeiramente você tem que analisar Pra quem você quer vender Ah Eu quero vender pra Pra aquele fulano Então Direcione o seu foco Nele É Veja os sinais Que ele tá te passando Se ele tá conversando Calmo Você tem que conversar Calmo com ele Certo É Você não pode Se extravasar O cara é Caladão O cara é É mais na dele Você não pode Se extravasar Na frente dele Você tem que Você tem que ir Conforme a água Tá correndo Se ele tá Se ele tá conversando Com você Em certo tom Se ele tá fazendo Certos sinais Você tem que se amoldar Ao seu cliente Falar no mesmo tom Que ele Ver os sinais Que ele tá fazendo Se ele tá passando A mão no cabelo Se ele tá Cruzando os braços Se ele tá É Se ele tá em pé Se ele tá Com a perna cruzada Vai se amoldando a ele Vai vendo É Como que ele vai reagir Entendeu Você tem que ir copiando As atitudes Que ele vai tendo Certo E sempre É Se ele Dê abertura Pra falar Do seu produto Você fala Agora se ele não Dê abertura Pra você falar É Eu aconselharia Você não É De pronto Tocar no assunto É Da venda Ou Do objeto Que você quer vender Escuta ele Vai conversando Vai sondando Uma hora ou outra É Ele vai tocar no assunto E se ele não tocar no assunto Outra dica aí pessoal Vida que segue É Cumprimenta ele Dá um É Deseja ele uma boa semana E deixa aquela pergunta É Tá tudo em ordem Você precisa de alguma coisa No que eu posso te ajudar Entendeu Deixa essa mensagem pra ele Seja aberto Aí ele vai falar Vai pensar Opa É Ele Ele veio aqui Pra Pra me oferecer Alguma coisa Aí Provavelmente Depois de você fazer Essas perguntas Ele vai falar Ah Eu quero tal coisa Você tem aí Pra me vender Aí você já Vai entrar no mérito Da venda Entendeu Você já vai trabalhar Daí É A tua A tua habilidade De vendedor Você vai falar Sobre o produto Você vai argumentar Você vai É Deixar perguntas Pra ele É Deixa bastante perguntas Faça perguntas Olha Imagine só Você ter Esse equipamento Aí Isso vai te render Muito Economizar tempo Então Deixa Faça perguntas A ele E deixe Algumas afirmações Isso é muito importante Então é isso Pessoal A mensagem de hoje É O vendedor Ele tem que ter coragem Porque Realmente Vendas É Na verdade É dificuldade É desculpa É desculpa A gente fala Ah é muito difícil Se você trabalhar Com desculpa Realmente Tudo fica muito difícil Então Você que é vendedor Tenha coragem Não use A dificuldade Como desculpa Tá Então Tenha foco No que você está fazendo Se vocês estão vendendo É Estão vendendo Máquina Casa Terra O que seja É Tenha foco Naquilo que você É Vem desenvolvendo Tá bom pessoal Essa é a dica incrível A semana Ela 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 não se acaba Em sete dias Tá É Vai vir a próxima Vai vir a próxima E vai passar o mês E o ano tem doze meses E o vendedor Tem que construir Ele tem que construir A cada dia É E quando a venda acontece É muito importante A gente ter Em mente Que o dinheiro Vai entrar Certo E esse dinheiro É Você vai ter que fazer O bom uso dele Porque você não sabe Se amanhã Você vai conseguir vender De novo Certo Você não sabe Se mês que vem Você vai conseguir vender De novo Não é verdade Então A gente tem que fazer Nós vendedores Temos que fazer Um bom uso do dinheiro É Nós temos que Dividir as despesas É Vamos dividir E supor aí Ah Vou ganhar em X de comissão Pô Quanto que isso vai agregar Aí Quanto É O que que eu vou conseguir Fazer com esse dinheiro Então você tem E outra E tem vários segmentos O vendedor Que compra e vende Compre e vende O vendedor Que tem autonomia No comprar Aí o conselho É diferente Esse dinheiro Que você captou Ele tem que ser investido Ele tem que ser investido É Seja em outro objeto Pra você revender Ou seja É Ou seja Guardar ele E aproveitar Uma oportunidade De negócio Futura Então É O vendedor Que compra e vende O meu conselho Já seria outro Já seria Analisar o mercado Analisar É O que tá O que tá sendo É O que tá sendo Mais vendido Entendeu E vamos Botar marcha Vamos É Pegar Pegar as ideias Que o mercado tem Se tá inovando Se não tá Se tá sendo É A parte mais tecnológica Então você Vendedor Que compra e vende Você tem que analisar O mercado Você tem que observar O que tá mais saindo É E para o vendedor Que somente vende Ele não tem autonomia De compra Aí sim Eu deixo Minha 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 sugestão Opa Você pegou O comissionamento Você tem que Você tem que Racionar ele Certo? Você não sabe Se amanhã ou depois Você vai vender Então Vamos racionar As comissões Aí Mensalmente Anualmente E sempre trabalhar Com segurança Com o pé no chão Porque aí você trabalha Mais calmo Você trabalha Você trabalha Com sangue no olho Só que Só que você Você trabalha Com o pé no chão Entendeu? Não tô falando também Pra você Se contentar Com aquela comissão E ficar guardando Ficar guardando E viver só com aquilo Não É pra você Racionar Porém Você tem que ter A mesma gana Na hora de vender Pô não Eu quero Eu quero amanhã ou depois Eu não quero Tá racionando não Eu quero tá Eu quero tá Pensando longe Eu quero tá Pensando além Entendeu? Então o vendedor Ele tem que Ter esses três pilares aí É coragem Tem que ter Racionamento Daí Na hora de De segurar As comissões Ou segurar O valor aí Do que foi vendido E a terceira É Não se contentar Com o pouco Senão É Senão vai ser Um Vendedor Sucesso Você não pode Se contentar Com o pouco Você tem que Cada vez mais É Ter gana Naquilo que você faz Ah Eu quero vender Esse mês eu vende um Mês que vem Eu quero vender dois Mês que vem eu vende dois Mês que vem eu quero vender três E o que você consegue Absorver disso? Ah Eu vou vender Qual é sua Qual é Qual é sua programação? É Você programou Você fez algum Algum Planejamento Porque Pra acontecer a venda Tem que ter planejamento Você tem que pensar Você tem que ser estratégico Você tem que analisar O teu cliente Já falei anteriormente Analise o seu cliente Vê o que ele precisa Não adianta Você ficar oferecendo Mil e uma coisa Pra ele Entendeu? Deixa ele Falar o que ele precisa Entendeu? E outra Não existe preço Tá pessoal? É Ninguém fala em preço Vendedor não traz preço Vendedor traz qualidade Traz benefício Traz os atributos Que Que o equipamento Que o objeto tem Entendeu? Não fala em preço Com o cliente É Convença Ele De que aquilo que ele tá comprando É É É primordial Pra necessidade dele Entendeu? É E daí Na hora que você chegar No preço Você mostra Que o retorno Vai ser muito maior Em pouco tempo Ele vai conseguir É Suprir aquele gasto Que ele teve Que não foi um gasto Foi um investimento Entendeu pessoal? Então Positividade aí É Vamos Vamos É Pra mais um vídeo Aí no canal JP Tecnologias no Agro Eu trago muitos vídeos aí Relacionado A implementos agrícolas E também Trago vídeos aí Motivacionais Pra você que Que tá Que tá pensando Em ser vendedor É Todo mundo fala Que realmente é um É um Mundo muito difícil E eu não vou mentir pra vocês É difícil mesmo Só que aí Você vai brigar Com a dificuldade Ou você vai Ou você vai ter coragem E pôr em prática Tudo aquilo que você Tem vontade Tudo aquilo que você É Que é pro seu futuro Porque o seu futuro Depende de você Certo? Isso daí é uma frase clichê Mas é a pura verdade O futuro só depende de você É O teu futuro Tá em suas mãos Outra frase clichê Entendeu? Mas nada mais é Do que pôr em prática Aquilo que você tem vontade Aquilo que você quer Pra sua vida E Hoje eu tô no meio De pessoas de sucesso Eu falo isso Com boca cheia É Pessoas de sucesso Pessoas que venceram Pessoas que cresceram E Outra mensagem De ouro Pessoal É Se espelhem É Coloque o melhor É Pra você ser espelho É Esteja junto de pessoas Que seja referência Se você anda com pessoas É Que te puxa pra trás Ou Que não Que não te motiva É Sinto muito te falar Mas você tá no lugar errado Tá bom? Se você não gostou Disso que eu te falei Você tá no lugar errado também É Esse canal aqui Vai ser um canal dos fortes De quem acredita no futuro De quem acredita no potencial do vendedor Então se você tá aí assistindo até agora Aí Já foram 15 minutos de vídeo É Saiba Que Esse canal aqui É pros fortes É pra quem tem coragem É pra quem quer vencer na vida E lógico Pra pessoas Que estão começando Pra pessoas que É Que querem começar de baixo Como eu comecei Certo? É Não vou mentir pra vocês Não tô no topo É Não tô na base É Quer dizer Não tô no topo Não tô no meio Eu ainda tô na base Mas tô encorajando vocês aí Que querem E que tem Vontade de ser vendedor É Tenham coragem E vamos bora Bora vender Porque vender É uma coisa que Todo mundo Tem que ter no sangue Entendeu? Pra algo acontecer Pra algo acontecer É Basta um vendedor É Fazer essa vontade Certo? Então Um grande abraço Curta aí meu vídeo aí Pessoal É Se inscreva no canal JP Tecnologias do Agro Tecnologias no Agro E Desde já Deixo um grande abraço Aos meus seguidores Meus amigos Seguidores aí É 87 inscritos já Tá pessoal Do meu último vídeo Eu tinha 70 Já tamo em 87 Então nós tamo correndo Porque Atrás vem gente E logo logo Esse canal vai tá Com mil inscritos E quando ele tiver Com mil inscritos Sabe o que vai acontecer Meus amigos? Eu vou começar A monetizar no YouTube Entendeu? É Hoje aí eu me encontro Já com Quase 7 mil visualizações Então É Pra você monetizar Aí uma dica De como monetizar No YouTube É Você precisa Primeiramente Criar um canal Como eu fiz Criei meu canal E Tem que ter No mínimo Mil inscritos E você tem que Ter no mínimo 10 mil visualizações Então Eu já tô Atingindo quase 7 mil visualizações Tô com 87 inscritos Quero que esse canal Bombe Só depende de vocês E de mim também Pra trazer conteúdo De sucesso Conteúdos relevantes E Vamos lá pessoal É Eu acredito Nos meus seguidores É Vou trazer bastante informação Bastante novidade Aí pra vocês É E um grande abraço É isso aí Que eu tenho pra falar Tchau Obrigado Meus amigos